Fala, galera! E Alicia Debraham Carey sempre foi uma atriz muito importante para o nosso universo The Walking Dead, porque ela simplesmente protagonizou como Alicia no primeiro spin-off do nosso universo, em Fear The Walking Dead. E Alicia Debraham Carey chegou num momento da sua carreira, por escolha tanto de influência na sua vida pessoal quanto da sua vida profissional, ela decidiu sair de Fear The Walking Dead lá no final da sétima temporada, algo que foi muito estranho, porque simplesmente a gente estava a poucos passos da linha de chegada de Fear The Walking Dead, ou seja, cara, do sismo final. A gente sabe que Fear The Walking Dead teve mais 12 episódios, simplesmente teve mais ali uma temporada e encerrou na oitava temporada. Isso tudo a gente ficou cogitando o que poderia ser, qual o real motivo que levou Alicia Debraham Carey a escolher sair de Fear The Walking Dead. Fear The Walking Dead talvez tenha sido a série que mais teve esses problemas ali de personagens principais acabarem optando por deixar a série, né? A gente lembra de vários e vários e vários que acabaram tendo essa escolha, tendo essa decisão, e obviamente tiveram consequências muito fortes dentro da história, né? Isso aconteceu muito forte. Talvez, cara, a gente sabe que, pô, na série principal também, o momento que Andrew Lincoln sai, que Lauren Conn sai, que depois da alegria sai, isso traz consequências muito fortes pra série, né? Em Fear The Walking Dead não tinha como ser diferente, na real não tem como ser diferente pra nenhuma história onde o seu protagonista, ou algum personagem muito importante, algum personagem principal da série, também deixe a história, ela vai sofrer consequências. E a gente cogitou muito, assim, que essas escolhas da Alicia Debraham Carey poderiam envolver simplesmente o quê? Cara, ela não tá feliz com o desenvolvimento do personagem. A gente já tinha sentido o efeito, hein, já, de ter o real anúncio que ela iria sair de Fear The Walking Dead. Na primeira parte de Fear, já tinha uma clara percepção que algo estava acontecendo, porque a personagem da Alicia, ela simplesmente tinha grandes hiatos ali entre episódios. É só a gente voltar, né, galera, e lembrar. A Alicia, lá em Fear The Walking Dead, parte 7A, primeira parte, sétima temporada, já tinha hiatos. Ou seja, ela apareceu e depois teve um grande momento de lacuna pra ela voltar a aparecer, até ter aquele momento todo dela resolver toda a briga que tava acontecendo lá, né, a batalha, a guerra que o vilão Strands tava fazendo naquele momento lá. Ela resolveu, assim, ó, uma das coisas que eu mais, cara, me te pau em Fear The Walking Dead naquele momento lá, do que que tava acontecendo, com o que que tinha de promessa que poderia ser Fear The Walking Dead nessa sétima temporada, o que que tava realmente acontecendo e a maneira como foi resolvida aquela situação por completo, tá? É um grande problema em Fear The Walking Dead. Só que, a Alicia, naquele momento lá, tinha algo nela extremamente interessante. Algo que depois também foi desenvolvido como algo que poderia ter um potencial ainda maior, algo que remeteu a lembranças de primeira temporada de The Walking Dead. Era algo que a gente tava vendo voltar em The Walking Dead também naquele momento lá, simultâneo, que era a questão toda dos nossos zumbis novamente, tendo aquela lembrança, tendo percepção. Aquela questão toda, né, por exemplo, cara, as ideias de Fear The Walking Dead eram a primeira temporada de The Walking Dead. Simplesmente isso. Estavam reaparecendo ali com a Alicia, por exemplo, falando daquela questão toda da lembrança que o senador podia ter, da sua família, que a gente poderia seguir o senador. Tem várias questões. A questão da febre que nunca passava na Alicia Clark. Tantas coisas, tantos potenciais ali que simplesmente, cara, não foram desenvolvidos. Isso, né, é um problema narrativo ali das College Runners, cara, não deixa de ser, tá? Nunca vai deixar de ser. Nunca vai deixar de ser. Só que também tem essa resolução toda de problemas que não é, sabe, simples a resolver também, tá? Então, assim, por mais que eu diga que o showland de Fear The Walking Dead tem grande parcela de culpa pelos problemas que Fear The Walking Dead teve na sua sétima e principalmente sua oitava temporada, eu entendo muitas coisas deles não conseguirem resolver as coisas da melhor maneira possível, tá? Por causa até desses potenciais colocados dentro da história que eles não tinham mais como seguir em frente. O problema tá como tu vai resolver essa situação toda, né? Aí que tá. Não vou falar sobre quem. Só vou ali, se é claro. Não vou falar. Até vou deixar implícito aqui, quem pegar pegou. Galera que já acompanhou aqui o canal já sabe do que eu tô falando aqui. Não irei mencionar, tá? Esse momento todo de falar novamente, cara, já passou. Mas é um dos problemas, cara. Isso é a escolha de quem tá conduzindo a história. Isso, obviamente, que é a escolha do showrunners. É, obviamente. E a Alicia, cara, ela volta ali com participação no último episódio. Ela volta, ela tem um reencontro com a Madison, cara, que era algo que eu queria muito que acontecesse. Pra quem lembra, pô, a crítica do último episódio, a gente vira o The Walking Dead, simplesmente começa com um plano na cabeça. Porque, assim, pra mim, cara, sabe? Os problemas já estavam todos escancarados ali. Então, que entregasse o fanservice. Deus, sabe, tem tantas questões depois, que inclusive nas lives, cara, sabe? Tudo que a gente conversou também, que bate da maneira como a Alicia surge, as explicações, aquele grupo tal que é da Alicia lá, que tem tantas coisas, cara. Mas, ok, tá? Ela apareceu. Beleza. Depois de tanto tempo, a Alicia Demand Carey deu ali a sua versão do que que a levou sair, o que que ela levou realmente a decidir a sair de Fear of the Walking Dead. Abre aspas para a nossa querida Alicia Demand Carey, tá? Vamos lá. Eu não tinha, necessariamente, uma base. Eu estava vivendo com malas. Eu não tinha uma casa pra onde voltar. Você sabe, eu não tinha um parceiro. Eu estava meio que flutuando e minha casa se tornou uma versão de um apocalipse, que eu vivia dia após dia. E você tem alguns meses de folga. Mas só então, você está tentando recalibrar, né? E acho que depois de um tempo, isso ficou muito difícil de lidar pra mim. Era algo que eu realmente precisava. Como uma nova mudança de cenário. Preciso sentir o que estava fazendo e experimentando outra coisa. E uma coisa, até é importante da gente falar, assim, que Alicia Demand Carey, ela é uma atriz australiana. Inclusive, quando ela coloca aqui esses meses de folga, era os meses que ela voltava pra sua casa, ela voltava pra Sidney. Então, essa questão toda de separação, a gente sabe que teve muitas questões também, que eles estavam gravando durante a pandemia. Essa parte toda de reclusão, essa parte do permanecer sozinho. Isso tudo, mentalmente, né? Teve um efeito muito grande com Alicia Demand Carey naquele momento lá. Onde ela precisou ter esse respiro todo desse universo que ela ali estava colocada. E isso, cara, é algo, por exemplo, que nos remete a algumas escolhas, que a gente sabe de alguns atores, de sair. Tanto, né, de... Tô falando, obviamente, do nosso universo da Walking Dead. Que estão saindo, por exemplo, a Maggie Grace, quando ela sai de Feira da Walking Dead, lá, sexta temporada, cara, porque ela queria ter um momento na sua vida, né, onde ela poderia realmente compartilhar com seu marido, ela poderia engravidar, ela poderia cuidar do seu filho. E essas duas coisas não iriam caminhar juntas, ela, né, estão numa série em andamento, com toda essa questão de meses fora de casa, gravação, tudo mais, e ter a sua vida pessoal ao mesmo tempo. A gente sabe essas explicações todas, né, os motivos do Andrew Lincoln, por exemplo. Mas tem uma questão muito importante, por exemplo, a Lauren Conn, quando ela sai, né, tem muito a ver também com o quê? Cara, ela queria, né, uma outra questão na sua vida profissional. Ela queria protagonizar, experimentar. Ela queria trabalhar em outra coisa. Era isso. Entendeu? Então, ela sai pra protagonizar uma outra série que depois acabou sendo cancelada, e depois ela acaba renegociando sua volta pra The Walking Dead. Ela volta na última temporada. Na real, ali, no 10x16 de The Walking Dead, ela volta, né. Já, mas, aí que tá. Tem tudo isso que aconteceu nesse meio tempo. Mas essa sida Lauren Conn é por escolha dela, né. Tem esses fatores que acontecem ali. Então, cara, é perfeitamente normal acontecer o que aconteceu, e perfeitamente normal também as escolhas serem, pô, cara, vou dar um tempo disso aqui, eu preciso respirar, eu preciso de outras coisas, eu tô com interesse de fazer outras coisas. São sete anos, né, da Alicia Damon Carrey, como a Alicia em Fear The Walking Dead. Isso também traz uma fadiga. Isso a gente sabe que acontece de tantos, tantos momentos onde esses atores, assim como a equipe, ficam extremamente, cara, colocados e fixados pra fazer essa produção. Ou seja, também eles não têm outras possibilidades ali, né, de fazer outros trabalhos, não sendo seu período de férias. Ou seja, a pessoa acaba não tendo seu momento de férias, porque pra gravar um filme, por exemplo, ela tem que gravar esse filme em momento que ela tá de férias da série. Que são basicamente de três a quatro meses, que eles tinham de janela de não ter gravação. Então, sabe, são vários, vários detalhes que daí vão também consumindo essa questão toda pessoal, essa questão toda alimentar, como é falado pela Alicia Damon Carrey. Então, galera, pô, a gente teve oficialmente colocado por ela realmente o que aconteceu, do porquê que ela decidiu sair de Fear The Walking Dead. Inclusive ali, né, logo depois que ela sai de Fear, ela foi gravar o Saint X também, que foi uma série que foi exibida na Rollo nos Estados Unidos. Eu nem sei se ela tava disponível aqui no Brasil, talvez ela esteja pela Star Plus, ou agora, no caso, na Disney Plus. mas bate também essa questão do querer fazer outra coisa, assim como ela fala, preciso sentir que você tava fazendo, experimentando outra coisa. É essa junção toda de elementos ali, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, que acabam trazendo essa fadiga, que acabam também trazendo esse momento de querer, cara, respirar. E se respirar, não é só o seu descansar, não é só se aproveitar, é também poder trabalhar em outra coisa, porque foram sete anos, como a Alicia Clarke, dentro desse universo ali. Então, galera, quis trazer aqui porque foi algo que eu achei bastante curioso, tá? Porque ficou essa dúvida naquele momento lá, né? E assim como eu conto ele, cara, pô... Tem coisas da Alicia que simplesmente elas foram resolvidas no final, com uma linha ou outra. Esse é o meu minuto de silêncio. Simplesmente, em protesto. Como que os showrunners resolveram tudo que tava acontecendo com ela dessa forma? O episódio em que a Alicia se despede de Fear the Walking Dead, isso ainda na sétima temporada, cara, é um episódio extremamente problemático. Extremamente problemático. Que enrola demais e entrega de menos. Eu já falei que não vou mencionar quem a salvou, que, cara, não existe isso. Não existe de tantos personagens que tiveram importância na vida da Alicia e vice-versa. A escolha que eles fizeram de quem salva a Alicia do que que estava acontecendo com ela ter ficado lá nos escombros da torre, não existe, cara. Mas, pelo menos, a Alicia Levan Carey aceitou voltar. Eles conseguiram fazer toda a programação para que ela realmente conseguisse estar na gravação e conseguisse realmente ter o reencontro a Alicia com sua mãe, a Alicia e Madison, tudo mais. E, galera, coloque embaixo os comentários como que vocês gostariam que a Alicia Clark tivesse tido um real final em Fear the Walking Dead. Como vocês gostariam que a história de Alicia Clark tivesse realmente acontecido mesmo com essas escolhas aqui da atriz? Como que vocês gostariam que o arco da Alicia Clark tivesse terminado em Fear the Walking Dead? Coloquem embaixo os comentários e não esqueçam sempre, galera, a primeira coisa, pô, nosso grupo do Telegram está aqui na descrição do vídeo, entra lá para que lugar de todo fã do universo da Walking Dead está junto com outros fãs do universo da Walking Dead. 29 de setembro, a gente volta com tudo porque tem Theriot Dixon The Book of Chaos estreando. Se preparem aqui o bicho vai pegar e vai pegar muito lembrando que a gente está entrando em julho agora, que é mês de 100 dias Comic Con. Vamos ver se a MC vai manter, cara, aquele padrão ter um grande painel do nosso universo da Walking Dead. Se preparem aí. Galera, não esqueçam também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, vivo o sonho aqui.